um general que tem que ordenar o alguma coisa é passagem bombardear uma vila alguma coisa assim então ele causa a morte de selado 50 pessoas e é uma decisão que o cara tem que tomar ou ele mata 50 ou essa 50 vão atacar uma outra vila é o que você vai pensar o que é mal que não é então enquanto é um cara que é psicopata que mata cinco pessoas porque ele não é então isso entra num dos pontos que eu queria levantar aqui não é só o general mas é todo mundo que obedece o general que é que é o que o eu acho que é o próprio fio zimbardo aquele cara do que fez o experimento da prisão de stanford efeito lucifer eu não sei se foi ele mesmo se foi um outro cara que tem um livro que chama efeito lucifer né e ele fala sobre isso eu sei porque o zimbardo fala bastante sobre ele ele também faz um monte de tédio palestra até porque ele tentou pegar tudo isso aconteceu que ele fez e transformar para o bem né sim então ele tá metido inclusive naquele 66 lembram de da 2003 os militares americanos em abograib segurando um alguém na coleira só é só isso normal né enfim eles para quem não conhece a história depois se você tiver o prazer mórbido como eu tive de ir atrás mas não eu não recomendo ver as fotos porque corta um pé come um pedacinho da sua alma quando você assiste e são coisas assim essas fotos quando eu vi é parece que eu tava vendo imagens de relatos que a gente ouve do holocausto não não é eles não são aquelas pessoas não são se fossem outras pessoas poderia acontecer a pessoa mesma coisa entendeu não é a pessoa é a pessoa e a situação em que ela tá em que ela é colocada tem a dissolução da individualidade própria e você assume um servir uma célula de uma coisa coletiva violenta exatamente você ativa uma área cerebral que é primitiva relacionada inclusive a tribo comportamento tribal né que é isso você preserva o grupo em detrimento de todo elemento externo ao grupo e é isso que eu ia inclusive eu ia começar mas já começamos com outra coisa e tal mas era exatamente isso que eu ia começar a questão do o paradigma do grupo mínimo a idéia dele ele queria determinar em que ponto acontece a discriminação o que quer que o gatilho gatilho qual é o gatilho que gera discriminação né ponto de corte ele então ele pegou é o experimento social dele era assim ele pegou um grupo de pessoas e dividiu em a dividir esse grupo em dividir essas pessoas em dois grupos de forma totalmente aleatória ele fez o seguinte é ele pegou um quadro um papel que tinha um monte de bolinhas e falou para pegar para cada pessoa individualmente falava estima quantas bolinhas você acha que tem nesse papel é que ela falava um número acho que tem 300 bolinhas e aí ele ele nem contava quantas bolinhas tinha ou não ele só falava jogava uma moeda sem o cara ver e falava esse cara aqui vai ser o grupo a ele falava você é do grupo a você é do grupo de pessoas que estimou além do que overestimate que você além do possível além do que não tinha lá você estimou a mais do que tinha e aí os outros os outros ele também aleatório né no na moeda decidiu a você é os que estimou abaixo do do número de bolinhas então para as pessoas estavam participando do experimento é eles achavam que tinha uma ordem que eles achavam a ideia dele ele precisava saber que as pessoas acreditassem que tinha um motivo mínimo motivo para dividir mas na verdade era totalmente aleatório né então essa foi a primeira fase ele dividiu as pessoas e na segunda fase inclusive esse modelo eu não sei depois você me corrija se eu falar besteira que eu não conheço muito inclusive esse modelo ficou foi reproduzido várias vezes e tal e a segunda fase era chegar para os grupos e de de alguma forma fazer com que eles dividissem recursos então você tem esse você pode chegava para o cara do grupo a e falava você pode escolher eu dou cinco dólares para você e para o grupo a e para o grupo b ou eu dou quatro dólares para o grupo a e três para o grupo b e as pessoas tendiam a escolher ganhar menos em de tri para para ficar acima do outro grupo em vez das pessoas escolher a todo mundo ganha cinco dólares tá maravilhoso a pessoa escolher não eu quero quatro vou ganhar menos mas o outro grupo vai ganhar menos ainda então ele determinou que assim não tem não tem um não tem um palpável né não vem não sei de onde que diabo que ver isso que a gente precisa a gente precisa a gente precisa sentir que parte acho que é uma questão da gente se sentir uma sensação de pertencimento né a um grupo é mas 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 existe uma coisa mais é profunda do pertencimento que a auto preservação biologicamente pensando em evolução a gente teve que buscar agrupamento para poder sobreviver para você ter uma auto preservação as primeiras organizações é humanas em comunidade né um esboço de sociedade noventa e nove por cento do tempo em que o homem começou a se organizar a gente foi no período paleolítico ou seja a idade é pré-história um por cento só do tempo você entra no neopal é neolítico né paleolítico e aí você tem a revolução agrícola a revolução industrial agora sendo a revolução então assim eu é muito pouco tempo que tem essa civilização como então biologicamente a gente ainda tem pouco tempo para você poder falar de altruísmo de empatia então quando você faz experimento desse você escancar a uma um comportamento social que inclusive a base de preconceito né que a base do estranho que que aí muita da sociologia hoje como ela foi invadida por ideia utópica que qualquer problema das utopias progressistas elas negam toda essa essa base de sabedoria inclusive biológica na e criou o ser humano totalmente novo você vai discutir preconceito em cima de uma coisa totalmente assim sem uma base de evolução né o preconceito é um fator estrutural não social nesse biológico inclusive né para sobre a auto preservação então assim veja como é que você vai é mesmo com o advento do cristianismo das religiões e de uma série de elementos aí que se propõe fazer o ser humano aprender a amar budismo né mas assim biologicamente você sempre tem que sobreviver e para você sobreviver você precisa de grupo e e como é que eu vou me agrupar né aí vem a discussão de tribo né e aí a tribo ela tem esse paradoxo de de um lado você ser homogêneo de um trabalho cooperativo entre os seus a gente pode falar que elementos são esses de identificação própria em contrapartida você tem o detrimento né a repulsa de tudo aquilo que é diferente né e claro hoje em dia em função da civilização isso foi tomando formas né então hoje você tem é comportamentos religiosos tribais em que você destrói o outro né recentemente eu lembro que um pessoal de uma igreja cristã apedrejou um pessoal que é da pai de santo por exemplo é você vê homem bomba você enfim a gente pode começar a debater comportamentos tribais como eles se manifestam hoje mas a base é preservação é o você se une ao outro para se preservar um a base cerebral pensando em evolução a nossa nosso cérebro ele tem três camadas de evolução a gente pode separar o cérebro em três camadas você tem um cérebro mais primitivo que é o tronco encefálico tal é que estaria relacionado a esse comportamento mais tribal isso é o que eles chamavam de cérebro reptiliano reptiliano é o que seria o jacaré que você tem dentro de você é o lagarto é exatamente e e isso tem cerca de 500 milhões de anos então veja é a partir daí você começa a pensar numa busca por sobrevivência em grupo e na destruição daquilo que é estranho né 500 milhões de anos e isso ainda te influencia né hoje ainda que daí você tem um segundo grau de cérebro de mamíferos né depois você tem um cérebro racional que é o neocórtex né que permite você ter meta cognição meta linguagem representação para além de espaço e tempo tal enfim né é que seria o cérebro mais é superior isso é super recente então veja quando a gente fala de comportamento tribal nós estamos indo para essa raiz aí né evolutiva que é engraçado né porque quando eu falo assim eu sou psicólogo né eu já tô dando uma identidade que não é quem sou eu né assim já sou um grupo né até socialmente né pensando na civilização eu tenho esse paradoxo né eu me defino fazendo parte de um todo então por isso inclusive que nas religiões profundas né quando deu se manifesta deu se manifesta pela sarsa ardente para a moisés né ele diz assim ó eu sou aquele que sou né você não tem um provérbio é nominal ele é verbal eu sou né o cristo fala assim antes de abraão que é o coletivo a raça a nação eu sou a gente tá eu sou o que não eu sou né quer dizer é interessante porque quem você é né a gente sempre fala eu sou algo quando você põe esse algo você já tá se dissolvendo numa coletividade mesmo não mesmo no nível não primitivo no nível inclusive mais superior mas você vê então quanto que nós somos seres coletivos mesmo preservando a nossa individualidade tem alguns autores que sugerem que o coletivismo e o individualismo são é uma dialética complementar e não excludente de fato né então aqui a gente tá super individualizado mas se você for para um jogador de futebol é capaz de você começar a ter o mesmo comportamento da torcida cantar o mesmo hino e ali você deixou de ser você é mas é justamente isso né evolutivo a gente é líquido né gente é líquido a gente se adapta aonde a gente tiver para sobreviver né mas uma discussão que tem é que é esse coletivismo dissolutivo né que inclusive algumas pessoas chamam de embriaguez da coletividade não é bom né porque por exemplo o que que seria o verdadeiro altruísmo que também visa o coletivismo né seria o indivíduo por escolha própria além da própria tribo alcançar um sacrifício um amor né de dentro para fora de indivíduo para o todo esse comportamento líquido não é de indivíduo para o todo é a dissolução do indivíduo para um todo né então Jung chamava isso de processo de individuação né quando eu permanece em função de um coletivo para além da tribo esse comportamento de time de futebol de religião de já não é um indivíduo para o todo é o todo que possui o indivíduo o indivíduo se perde então teoricamente altruísmo empatia teria que vir a partir do indivíduo para o todo e não todo dissolvendo o indivíduo aí você necessariamente quando todo te dissolve você tem o efeito colateral do ódio e o preconceito então por isso que desde a revolução francesa apareceu uma para o mundo como ideologia a ideia do individualismo que seria um indivíduo livre de todos os coletivismos né é só que é então que tipo de coletivismo ou a por sociedade patriarcal a igreja católica a moral cristã a moral religiosa todas as coisas que é doutrinariam e colocariam ser humano num sentido mais coletivo né e o ser e cada indivíduo então seria um indivíduo solto só que essa indivíduo essa essa parte individual solta ela também se volta para um certo caos porque daí você não tem o mínimo de organização social né e aí é você destrói toda uma organização tradicional e reconstrói um coletivismo novo para organizar esses novos indivíduos que não que se disse que acreditam ser indivíduos né ou seja por isso que vem aquela história da dialética complementar mesmo que você proclame a sua liberdade a sua autonomia né e o jung tem uma frase linda para isso que ele fala assim e eu demorei para entender isso até porque estou aprendendo a pensar né ele fala assim ó as ideias possuem as pessoas e não as pessoas possuem ideias né ou seja as pessoas é difícil você encontrar uma pessoa que verdadeiramente tem ideias próprias que sabe pensar originalmente normalmente ela tem um coletivo né ela abre a você abre a boca já sabe mais ou menos o grupo que ela faz parte né você vê que eu tô claro não tem ideias próprias é mas mesmo que você conseguisse virar um ser totalmente original é que é que é de se passar impossível impossível em algum nível mesmo que não mais por é escravidão a um coletivismo mas por escolha você tem que aderir um coletivo mas por escolha então o comportamento externo é o mesmo você vai falar esse cara também faz parte de um coletivo mas internamente é uma escolha é diferente de um outro que perde a individualidade perde a escolha e por isso pode inclusive cometer um crime um lixamento uma violência porque ali entrou em comportamento de manada que chama né comportamento de manada a gente tá falando assim obviamente a parte primitiva da gente emocional é muito forte tal mas mesmo assim aí você pode poderia contra argumentar de que é o o advento da escolha é ele inescapável sempre há uma escolha você pode não se essa é uma discussão enorme é exato o mito da liberdade é isso mas eu posso contra argumentar que não independente se o cara tipo assim ele seguiu um grupo e uma situação plenamente inescapável tipo não tinha como agir de outra forma diferente ele tem ainda assim tomou a decisão de fazer existe a possibilidade que ele poderia não ter seguido é e é mas não é tipo assim não é como não a gente acreditar nisso né mas será que será que isso é uma verdade a gente quer isso é uma discussão enorme existe livre-arbítrio né e esse tipo de discussão acho legal para caramba porque na minha visão assim aí é aquela coisa é o meu grupo né a minha na minha visão independente se a escolha em si é o de menos não importa o que que o cara fez ele ele poder existe a possibilidade que ele poderia não ter feito mas olha mas olha não existe uma lei universal que faça você tomar uma decisão mas olha o que você tá falando como interessante eu pessoalmente seu parar de acreditar que existe uma livre escolha eu a vida perde o sentido para mim eu acredito nisso embora não possa eu tenho que conviver com a possibilidade disso não ser uma verdade é o ponto é que olha como é complexo uma escolha é que você tem que é e contra toda uma uma tendência evolutiva de coletivismo ruim o coletivismo grupal tribal né porque é ruim porque ele excluiu o diferente né inclusive não exclui violentamente aniquilando né é então você tem que ser mais forte do que tudo isso porque assim é quando você você estuda os processos que vem lá desde o tronco encefálico só para o sistema límbico até chegar no córtex tal são processos at redes né vias né que que o cérebro vai ativando que você que são a gente chama de bottom-up né de baixo para cima né de repente você tem que o que que o livre-arbítrio você tem que ser como Hércules né você faz os 12 trabalhos de Hércules em um segundo assim não eu vou desativar todos esses processos biológicos evolutivos e vou fazer uma coisa nova burra cara não é assim é muito mais fácil você aderir é muito mais econômico biologicamente você aderir ao coletivo ter vontade meu você tem que gastar muito neurônio para ter vontade né então é biologicamente é mais econômico faz fazer parte do todo desculpa desculpa é isso é isso não não eu acho que até faz parte também do do nosso da nossa constituição evolutiva né a gente tem que ter a gente tem que ter esses atalhos cognitivos sim né para sobre para sobreviver então se a gente for a gente precisa do que eu queria dizer é isso a gente precisa ter esses atalhos porque a decisão de vida ou morte avaliação de risco numa situação de vida ou morte ela tem que ser feita no milésimo de segunda se você for ativar córtex o leão já chegou exatamente se você for deixar límbico e corte é como é que é o tronco límbico e corte não dá tempo você morreu então evolutivamente a gente a gente aprendeu a fazer esse atalho cognitivo né você pode pensar instinto intuição você pode pensar em vários elementos além da razão né que ficou morta né desde a modernidade quando vem o pensamento cartesiano se colocou a razão como primazia da da consciência e você tem hoje um monte de processos não racionais que também são importantes para para você tomar decisão e por aí vai né eu quero ver se viu aí eu quero ver se você tem hoje é pode ser um więks Marlassa que